A Pitty passou por aqui, foi muito legal. Então agora já é a terceira música que emendam ali. E o D2 continua ali, assim como o Benegão. Aguardamos, aguardamos a entrada dos caras. Benegão já tá, deixa eu ver. Olha lá, e você vendo aí. A Pitty passou por aqui, foi muito legal. O D2 continua aí, essa expectativa do D2 e do Benegão entrarem no palco. Você tá acompanhando a imagem, essa imagem, repito, é exclusiva nossa. Ninguém aqui no João Roque está vendo isso, a não ser você que tá acompanhando no rádio rock.com.br e no nosso Facebook, facebook.com.br rádio rock oficial. Claro que você que tá ouvindo pela rádio deve estar entendendo absolutamente nada. Tá acontecendo, mas enfim. Plant Hampe está em vias de entrar no palco e nesse momento o Marcelo D2 está cantando aqui de trás. E o Benegão está um pouco à esquerda dele, se posicionando pra... A Luca tá aqui comigo, a Luca saiu lá do estúdio do Music Box, estamos ao vivo, o Luca aguardando o Marcelo D2 e o Benegão entrar no palco. Sabe que é espetacular, né? Assim, ter essa união agora, se a gente poder assistir isso assim, ao vivo, de backstage, e poder passar isso pra rádio e vocês assistirem aí também. Eu não sei se dá pra pegar a energia que a galera tá emanando, assim, não sei se dá pra sacar por aí, mas por aqui, cara, é impressionante. O povo tá tipo, uau, assim, né, com eles. É incrível. E agora tiraram alguma coisa do palco, não conseguiu identificar o que era, tiraram o equipamento, mas continuou, D2 continuou aqui. O Benegão continua ali e a gente aguarda. Vamos aguardar, assim, Pedro. E rolam instruções pelo telão agora, recebe essa informação. A gente não tá vendo o telão porque a gente tá exatamente atrás do telão. É, isso é verdade. Mas, enfim, e recebe informações de que é um vídeo instrutivo. É, pra explicar pras pessoas como eu faço. É, exatamente. A gente não tá vendo, mas a gente tá sabendo. Cara, tá muito cheio, é abarrotado. Eu não tenho noção, assim, de número de pessoas. Eu olho isso e acho que tem, sei lá, 40, 70, 1.100, 200, 300 mil. Eu sempre, sabe, erro, eu sou sem noção de números, assim, eu não consigo enumerar. É tipo quando a pessoa fala de grana, que quando passa de um milhão, você já não entende mais. Mas tá abarrotado aqui, você tem ideia, assim, de quantas pessoas? A expectativa era de 60 mil, é isso que deve estar? O Planet Ramp no palco. Vamos lá. O Planet Ramp no palco. 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 Afiçará! 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 Afiçará que a esquadrilha da fumaça tá de volta! Afiçará! Afiçará! E lá vamos nós! Eu digo foda-se a lei de todas as regras Eu não me entrego a nenhuma delas Me chamo de imaginação por formar minha repa Por que estudando os interessos já está provado O ciência negativa é o negativo O negativo é o poder que ela age Sobretudo que eu vou limitar de mais além É muito fácil criticar sem se informar E vamos hoje de falar ilegalize-ga o chá Legalize-ga o chá, legalize-ga Se o Maia foi natural na parede mesmo de cor Vamos se legalize-ga, legalize-ga Se o Maia foi natural na parede mesmo de cor Vamos se legalize-ga, legalize-ga Se o Maia foi natural na parede mesmo de cor Vamos se legalize-ga, legalize-ga Se o Maia foi natural na parede mesmo de cor Vamos que burra! O opo mata bancado pelo código penal Onde quem fuma uma coisa? É que é o marginal Por que não legalizar? Estão ganhando dinheiro e perdoa pra você Todo o que me vem escondendo do submodo Tá dando compilando Safado ou vagabundo Vou fumar ou a erva Vou matar em todo mundo É a voz que segura o proibido que é o amissuto Vai prova calta! A polícia de um lado e o outro O ar e de outro Eles vivem no aborto E o povo no esgoto Onde se diga não Agora a verdade está dizendo Eu vou acompanhar na bebê E por ter muito, por ter Esse é o Florentino Alertando pro chegado pra você tomar coitado Os povos guardados Não foram por falar Eu procuro me informar É por isso que eu digo Eu vou até estar com um idealista Eu vou até estar com um oleão Eu vou fazer o palestino Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Quando eu 1945 Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar To a erva Legalize já! 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 Filha da puta! Avisa lá! Avisa lá que a escuadinha da fumaça tá na casa! Ei! Manda esse rap na hora! Legalize já! Alô, João Roque! Tá muito parado, João Roque! É um festival de rock, não é essa porra! Você tá ruim, eu sou que eu tenho a lhe dizer Esse é o brand de rap, não tenho o que esconder Uma coisinha pra chamar meu camarada E do dia pra ver que a lei estava errada Digitigitigitigitigitigitigitigitigu'ti Digitigitigitigitigitigitqu' Digitigitigitigitigitigitigitigitigu'ti Se sabe qual você tem que me escutar A deve-lo é tudo o que eu tenho pra falar Do platformer porque eu não faço mal Que está focado com defesa natural Da mensagem sem agrad Constravar É, porque isso incomoda alguém Se tem remy na dependência, e tá a representação Saia lá que tem nelegankel itá Digitigitigitigitigitigitigitigit Digitigitigitigitigitigitigitigitigitur Junte ao senhor da terra Junte ao senhor da... É feito! É supercaímosa! Não vou passar para não ser doido Tão na cabeça porque vou custar na folha Não parece que tu não tem mais valor Mas não me acolheira ninguém se mortou Eu disse por ignorância não Essas é uma manipulação Junte ao senhor Junte ao senhor da terra Junte ao senhor da terra Se não é você ser lindo Frente Répa! Frente Répa! Frente Répa! Frente Répa! Frente Répa! Agora sim, João Roque! Nada chega a culturar para a raridade Na Goiânia, matar isso é verdade Você pensa que todo o maconheiro não presta? Que safado! Todo o macio na cabeça e merida aí Porque se eu não vai ser uma, tá matado, mano Só sou o Frente Répa! 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 Este é o Frente Réi! Passe na sua cabeça! Ei, 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 ei! Fasquei! Boa noite, Boa noite, seu rock! Senta nos és, Don Júlio! Yeah, parceira da! Astral, vamos lá! Canta com o de vai, vai, canta aí! Passe na sua cabeça! Passe na sua cabeça! Tira sem um arrastão! Já está sendo pra mim, mas como eu disse o Tantão! Eu sou um rio! Aposto! Por favor, se levante! Eu tenho pena de você! Se cruzar comigo, a arma não é perigosa! Mas eu ofereço o perigo! Se eu te pego, eu te dou o sacode! Depois de jogar no liso! Plenty heavy, meu irmão! É o pincho, é o pincho! Deixe que fala! Tua cabeça te jogando no buraco pra vocês! Tô demorando, tome cuidado! A peste do ar, minha boneca abaixo! Faça a porra! Enrola! Não se esqueça! Plenty heavy fazendo a sua cabeça! Fazer na sua cabeça! Fazer na sua cabeça! Fazer na sua cabeça! Fazer na sua cabeça! Gerão, gerão! Plenty heavy! Mas eles querem a sua cabeça, querem que você diga não faça você a sua cabeça e vende fogo, meu irmão! Eu não falo só de maconha e tem muito precioso! Plenty heavy! Mas eu não sei poder! Eu falo, 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 falo! Você vai ter que me escutar, meu irmão! Eu não vou te prejudicar! Eu não vou te prejudicar! Então é você se negar! Cuidado, vacinou! Porque se não pode amar! Porque da onde eu vim eu sei! O gatilho era a lei! Então não se esqueça! Fazer na sua cabeça! Fazer na sua cabeça! Chesh! Fazer na sua cabeça! Alonjeirão do núcleo! Fazer na sua cabeça! Fazer na sua cabeça! Alonjeirão rock! Fazer na sua cabeça! Fazer na sua cabeça! Fazer na sua cabeça! Fog Quem é o nombroso? Resposta Srs. e Srs. Diretamente do Rio de Janeiro Santa Tereza Vem Black Fogo P-N-G-O Passe na sua cabeça pra cultura da ata Você pode ter sobreviver Tem que ter boa educação E a educação que eu tô falando não são boas maneiras Eu saber distingue O que? O que? O bota a poeira Que o arancol tava pior Sabe sair de lá de caro Procão escuta Tem que passar a cabeça com o que você bem quiser Ninguém pode te impedir se você sabe o que quer Chega de pouquizinho Mané, te enganouqueça Então não se quer Passe na sua cabeça Passe na sua cabeça Passe na sua cabeça Passe na sua cabeça Geral Geral Bola de red Passe 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 O ano era 1996 Já no Rio de Janeiro A gente já tinha feito um usuário Primeiro disco Marcelo Iuca tomando uma cerveja Marcelo Iuca perguntou E aí, vocês vão falar sobre o que? Fala sobre maconha, né? Continuo queimando tudo até a última ponta Até a última Alô, João Roque Tá devagar, hein? Tá devagar, João Roque, hein? A galera tá fulgando com mais, cara Chega junto Ah, desde que eu não achei que eu fulgando Eu faço assim, por que eu fulgando? Onde vem que eu tá de boca aí, porra, não sabe? Eu sou o Leirão do Micropone, não dou um olhinho, brother O complete rap, eu não gosto também, chego Por favor, não me dá de como eu machinal Se o papo for por aí Já começamos, bom? Quer me prender só porque eu vou colocar na missativa Na cabeça ativa Na cabeça ativa Na cabeça ativa Isso, te incomoda? Eu falo que é que me diz pra você, foda Fecha goçada Eu sei que é o surspano Eu continuo queimando tudo até a última Não sonho pesado e sinistro Vamos só que vem senão gruta Prese, em preto, em branco, corrompo Então vai, não Procurando, destruindo, faço os ericsis Actuar como os governantes do nosso país E a família quer tudo, o gol não quer, não quer nada O estilo é limite, o gol é barulho Vai na mata, dá menos tempo Eu tô sabendo, bem negou Mas quando queimando, sempre me deram Se é o caso, queima a casa, me lembro do rato E você se liga, eu não vou deixar barato com o dedo E você me conta Eu continuo queimando tudo até a última Eu continuo queimando tudo até a última porta 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 Até a última porta Eu continuo queimando tudo até a última porta Eu continuo queimando tudo até a última porta Eu quero ver quebrar sim, ó É isso Núcleos, núcleos Olhem pra mim Vidas pupilas dilatadas, é a mente trabalhando o óleo, eu vou te falar Se não se pede da fumaça, só o nome não se esqueça Print hand Vazila, só que é pizza M.A.E Sendo a varela e fumaça, é o pensamento longe Eu continuo queimando tudo Como o J.J. Jung Não adianta a armadilha, meu irmão não cai E muito menos, cabeça de pó, meu para rai Vente aguçada Eu sei que se espanta Eu continuo queimando tudo até a última Eu continuo queimando tudo até a última É isso O negócio é o seguinte Tá rolando uma roda ali, ó Tem um núcleo de agito ali, ó Contamos com vocês pra expandir essa parada Que agora é hora de hardcore Agora é hora de hardcore Alguém gosta de hardcore aqui na festa de rock? Alguém gosta de hardcore aqui, J.R.O.K.? Eu tô na hora Alguém gosta de hardcore 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 Alguém gosta 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 se aâmica com grande 15 com os b Obrigado. Música Que bom! Mário Gé, sou Mário Gé, sou Mário Gé, sou Mário Gé 100% 100% hardcore, vai lá O negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, tá ficando bom, hein? Tá ficando bom aqui, tá ficando bom ali Responsa total foi um bom ensaio Mas a parada é a seguinte, agora não tá na hora de hardcore Agora é 100% hardcore Então hoje tá como se não houvesse amanhã João R.O.K.Y L.O.K.Y 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 E a coisa aqui tá ficando bem pra você! E a coisa aqui tá ficando bem pra você! Gira, João Roque! Gira! Rap, rock and roll, psicodelia, hardcore! Quem não tá girando, chega batendo na palma da mão! Gira! Gira! Faz energia circular! Gira! Sinta os efeitos sonoros! Gira! Gira, Gira! Gira, Gira, Gira! Foda! É isso. Seu nosso homota deu a nota que hoje o som é rock'n'roll. Happy rock'n'roll! Happy, 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 happy rock'n'roll! Seguindo nessa, João Rock, hein? Diz! Happy rock'n'roll! Revisita o microfone e a atitude HC! Representa o hip-hop e o pesadelo do quadro! Não tá ligado na missão! Happy rock'n'roll! Revisita o microfone e a atitude HC! Representa o hip-hop e o pesadelo do quadro! Não tá ligado na missão! A terra já girou o suficiente pra fazer O som nascia várias vezes e você não percebe que Não apita nada nesse esquema se não faz parte da solução Então faz parte do problema! Telefone sempre quebrado por falta de pagamento Parabéns pelo seu novo aumento salarial Uma mariola e dois séculos e um menino canhama sem céu A equipe de opções fundadas é impressionante Uma variedade imensa de uma unidade Se apagam, se apagam, se adaptam, te cagam pra fora da panela Bola cultura é a maior sequela Verença colonial! Não reserva sua cartilha Na processo criminal! Ando em cada homem é estranho A maioria age igual pra mim Caminhos diferentes que levam pro pé no fim Eu tenho P, L, A, E, D, T, A, K, R, E, L Eu tenho P, eu pego rock, rap, hardcore, eu pego raca O imenso, meuверo, volto e atitude HC Representando esse rock é o pesadelo do blues Não tá ligado na missão! E ele, repr... Esse é meu flow em cima da batida que eu vou Eu em pedagô representando a família Cercado de sangue bom Com uma água cerca a ilha Deixei meu nome no lugar Pedagô com brafiteiro Lembra 0, 21 O ataque Rio de Janeiro, canto de norte, a sul E sempre encontro meus irmãos considerados Igual que é a diridição Tem que dois recomeçou o ataque verbal Foi ele em si Com o controle total Sofisticado Revolucionário como o zumbi foi Fantástico Como o Mandelaço me se impõe Fantástico Como o Mandelaço me se impõe Fantástico Como o Grande Hortelo Fantástico Como o cara jogando pro voo Que correça Que chega na pressão 100% surve e atitude no sol Segura Plane de rei pro nome da minha quadrilha Puxo forte Pronto Procuro mas não acha Parcelo D2 sou eu Rápido como quem roga o homem dos meus Do underground o mestre A maior união igual pra mim Caminho diferente que leva pro meu bem Bate no bumbum e você sente no peito Esse é o Plane de rei Fazendo efeito Toda porra tá quebada ouvindo tech da guitarra Raping, hop'n, hop'n, Daleñas South Representa o hip hop é pesadelo do pôr Não tá ligado na missão Representa o hip hop é pesadelo do pôr Não tá ligado na missão Resposta total Uma música pra nossa cidade Cidade do Rio de Janeiro Cidade maravilhosa do Rio de Janeiro Uma linda canção pra aquela cidade maravilhosa do Rio de Janeiro Puxa aí A lenda, o mito, o migão Canta comigo aí, canta aí, vai Rio, a vida é boa, mas só vem ver quem não tem medo Olha perto, malandragem não tem dor Cidade rádio e golpe E arrastou na perna, não tem problema algum Chacina de menores ali, ó Polícia, cocaína, comando vermelho Salaeira, brincadeira aqui, ó Rio de Janeiro Rio de Janeiro demorou, é agora pra se virar O que é que aprendeu na roupa e nós aprende nas escolas Segurança É subjetivo, é melhor é ficar com o olho no padre E outro na missão Se passando acontece, eu sou muito aluno iluminável Desconfigurado ao lado, com tiente miserável Valeu assim A festa do nada, com o lugar, o amor já distingue-se É meu lar ali, quero mentir Cuidado pra não se queimar na praia do arrastão A cidade é maravilhosa, mas se nega, sangue voou A língua sem sua segurança, assassinando o menor Então fica de olho aberto, malandragem não tem dor Muito fácil falar, de costas tão belas De frente pro mar, de costas pra favela De lá de cima, com esse pé, o nome é mais de sangue Se assina no tais, é porrada de gangue Quando a chuva de lá, o diabo amassou Esse é o rio, se você não conhece, o apoio As aparências encarou ali, além do silêncio Fala mais alto, se calma, o peito vai pro mato Cadê a repete, cadê a minha área Todas fatadas, eu tô ficando louco Tô com uma conta errada, brincando com a vida do povo E tô se ligando na parada E hoje ninguém sabe, ninguém viu Um dia eu curto e canto e pouca A terra se viu Mas como eu diz o ditado, quando eu tô quieto Eu não brigo, mas aqui cê tá pedindo, segura aí Minha cabeça é fria, mas o sangue dá de barata Esse é o rio, meu irmão O veneno tá lá O veneno, o veneno tá lá O veneno tá lá O veneno tá lá Vamos cantar, molequeira, com a gente aí Canta aí O que é o papai noel Pô, 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 pô E nego novo vai pro centro De ver, de ver, tá Lírica, beleza Tomando de assalto A cidade que brilha Bolsa o alto Vamos dançar com a trilha Dane do oito é formação de quadril É o nome Gustavo Ribeiro A descrição dele é o primeiro Primeiro é o olho vermelho Na metina o momento Volcou de subito Eu sou artista Esse é meu lixo Assalto ao som Respito ao aperito O diário do sentido É o perigo Amigo para o consumo Da água sem abrigo O ritmo é raiva A raiva e o ritmo E todo o amigo Sem nenhum Com seus ritmos Você não tá postindo Cuidado pra não se queimar Não dá pra nós não A cidade é maravilhosa Mas se liga É sangue bom A raiva e a sua segurança Assassinando o merdor Então fica de olho Aperto o malandragem Não tem dor A raiva e a sua segurança Deixa eu parar uma parada Segura, segura pra quem Essa semana lá no Rio Eu fiquei sabendo de um caso Que os estudantes de Direito da PUC Jogaram banana num evento esportivo Jogaram banana pra outra faculdade Que tava... Pra UERJ Da UERJ Tinha alguns negros Esses mesmos Os caras que estudam Direito Vão ser aqueles mesmos Que vão prender Aqueles neguinhos Vagabundos Pelo amor de Deus, cara Não é possível que alguém Pense em votar Em Bolsonaro ainda Estamos em 2018, amigo É isso Pra quê? Pra quê que a gente vai Decimar o ódio? Não é possível, amigo Não é possível Não é possível Tem tanta coisa, cara Vamos dividir um pouquinho, amigo Você não precisa de 350 milhões Na sua conta Na merenda das crianças, amigo Não é possível Que o cara precise De 350 milhões Na conta Na merenda das crianças Não é possível Que um filho da puta desse Vai dormir em paz Não é possível, cara Não é possível Aonde? Que mundo que a gente quer pra gente, cara? Vocês aí, ó Vocês são o futuro Vocês tem que mudar essa porra, cara Não é possível Intervenção militar Intervenção militar Você tá maluco, cara? Porra Tá maluco? Quantos dos nossos já morreram Por causa disso? Só querem mais Eles querem mais É jogar banana pra gente É matar a gente É botar a gente na cadeia Vai tomar no cu E ficar lá na praia Curtindo com o dinheiro Do gente, né? Quanta gente trabalha pra ele Comigo não, amigo Comigo não Eu tô aqui pra desafinar o coro dos contentes Vai tomar no cu, Bolsonaro Sim 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 João Roque Mariele Presente Mariele Presente Mariele Anderson Amarildo É assim Que todos Se ajudem É isso Vamos nessa, Pedrinho Tinha um amigo meu Francisco de Amigo nosso Francisco de Assis, França Ele falava assim Senta aí, Felipe Chico E tava na outra página Fudeu, mano Peraí, peraí Só um minuto Diversão e arte Francisco de Assis, França Francisco de Assis, França E a sua nação Subiu Canta aí, vai Samba maioral Samba maioral Essa é hora de rodar aí, ó Roda, roda A responsabilidade de tocar o seu pandeiro É a responsabilidade de você manter-se inteiro É, é de você manter-se inteiro 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 Por isso chegou a hora Dessa roda começar Roda Samba, uma coisa pesada Vamos todos Cerebral Cerebral É assim que tem que ser maioral Mas é assim que é Porta, cabeça e foguete no pé Samba, uma coisa tem hora marcada É, tá pesado Samba, 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 samba. Samba, samba. Samba maioral, onde é que você se meteu antes de chegar na roda sangue bom? A responsabilidade de tocar o seu pandeiro É a responsabilidade de você manter-se inteiro É de você manter-se inteiro Por isso chegou a hora Dessa roda começar Roda! Salva uma coisa pesada Vamos todos Cerebral É assim que tem que ser maioral Mas é assim que é Toda a cabeça e um foguete no pé Salva uma coça, tem hora marcada Eu tô pesadão Samba! 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 Modernizar o passado é uma evolução musical Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas Paz que sonhe bem aos ouvidos Viva Zapata Viva Santino Viva Zumbi Antônio Conselheiro Todos os Panteras Negras Lampião, sua imagem de semelhança Eu tenho certeza Assim como Chico Bezerra Speed Sabotage, Skank João Noqueira Marielle Jovelina Pérola Negra Dona Ivone Lara Eles também cantaram o dia Eu canto Samba maioral O dia Tarde de tocar no seu pandeiro De você manter-se inteiro É É de você manter-se inteiro Por isso chegou a hora Dessa roda começar Roda Samba, macossa na pesada Vamos todos Todos Cerebral É assim que tem que ser maioral Fazer assim que é Pão na cabeça e um foguete no pé Samba, macossa, tem hora marcada Eita pesadou Samba, 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 samba Samba, samba, samba Samba, samba, samba São Pás Maiorão! É assim que tem que ser! É assim que é! É isso. Francisco de Assis, França. Chico Salles. Você tá cansado aí, cara? Sende a luz aí na rapaziada aí, por favor. Vocês estão aí desde cedo, né? Tô vendo que o teu rapaziada tá cansado. Você aguenta mais um pouco de hardcore? Tá. Isso daqui é de 40 anos atrás. Rato de Porão, Punk Rock de São Paulo. Segura aí, ó. João Gordo, Espaguete, Jabá, Boca, Jão. A Apatia Grande! A Crisinha Geral! A Apatia Grande! A Crisinha Geral! Rato de Porão! Atenção! Pô! Vamo de Anakia! De Luta pra Viver! O povo hoje em dia... Aprendeu a perecer! Vamo de Anakia! De Luta pra Viver! O povo hoje em dia aprendeu a perecer A batia grande, a crescinha geral Te lembrou disso tudo, esquecendo o carnaval Olhe pra essa vida Dá de vida pra não ver Bataíndio, bataquilo A pinga não vai voltar Olhe pra essa vida, dividiu pra cantar Bataíndio, bataquilo, a pinga não vai voltar A seleção é grande e a novela é legal A vida é maturação e bom de um carnaval Apatia grande, a crescinha geral Apatia grande A gustaría geral A queria ser geral Apatia grande Gelo a platura Gelo se lava Roda, João, roque! Pela de anarquia! Ei, ei, ei! Que não dá pra vingar! Ei, ei, ei! O povo lá de guia! Ei, ei, ei! É melhor aparecer! Ei, ei, ei! Pela de anarquia! Que não dá pra viver! O povo lá de guia! A brasil é oferecer! A brasil é grande e a brasil é geral! Temos problemas e crescer no calafão! Pro, tre, 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 tre! Go, go, go! Do Poké Rock de São Paulo pro Rádio Corrado Rio de Janeiro! Serial Killer! Se não aguenta, não se envolve! Se não aguenta, não se envolve! Se não aguenta, não se envolve! Se não òmba. Opa! Opa! Pulsão! Quem são? São seus amigos! Pulsão! 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 É isso! Essa clareira aqui tá foda, a responsa! Aquela clareira ali tá foda também! Vamos nessa! Tá, dá uma relaxada agora, cara! Não tem mais idade pra isso, porra, de hardcore! Uma da manhã, tá maluco, porra! Toca a música de maconheiro aí, fomegão! Quem tem seda? Fire! Fire! Tô vendo um, dois, três... Quem não tem esquerda, bota o celular pra cima! Aí, vai! Cinco, cinquenta! Agora fodeu! Agora sim! Vamos, João Roque! Vamos, João Roque! Vamos, João Roque! Ei! Diz aí! Eu disse, oh, 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 oh! Cadê o isqueiro? Fala um boa de forma! Oh, 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 oh! Cadê o isqueiro? O quê? Aleluia! Aleluia, irmãos! Estamos aqui reunidos para queimar na tortilita ou na quesadita! Estamos aqui reunidos para queimar o corpo de Marley! Diz! Eu não quero saber de mais nada! Só quero saber! Eu não quero saber de mais nada! Só quero saber! Diz aí! Quem tem seda? Quem tem seda? Diz aí! É! Quem tem seda? Mais um! Quem tem seda? É! Quem tem seda? Quem tem seda? Quem tem seda? Eu canto, eu canto! Brothers, brothers, irmãos e irmãos Representando os daqueles chapados do chão Me dizem tê-lo bem, prensadinho ou solto Manga rosa, cabra-bró E acha coco, planta bagulho e bagana Aperta ou falas que no meu vocabulário Sou comuns, pego bonde e viajo no meu pensamento Começo rápido, rápido, é cabuleiro E rir! Como eu sou meu menino é papel de pão Já tô com bagulho de chapada na palma da mão Não quero saber de mais nada! Só quero saber! Quem tem seda? Quem tem seda? Quem tem seda? Mas quem tem seda? 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 Diz aí! Quem tem seda? Quem tem seda? Seda Seda Ele bate no bumbum e você sente no peito Esse é o planeta rame, fazendo efeito Toda porrada que tá novisada a guitarra Rap, rock, rock, esconderia, hardcore e rap Baixo, lendário mesmo, bebendo cona Mas o grito vem da rua, bom, Vitor Marihuana Deixa eu falar, deixa eu falar dele, deixa eu falar a verdade É que eu me sinto bem, só com sangue e boqui na cidade Só bem negrão, sangue e bom do Rio de Janeiro Terra do samba, do rap, do rap, do rock, do hack e do pandeiro Mas eu canto o que eu falo, eu falo o que eu quero Qual o problema? Me conta, me conta, me conta, me conta, me conta Mas eu canto o que eu falo, eu falo o que eu quero Qual o problema? Me conta, me conta, me conta, me conta, me conta Eu disse paz, pa, pa, paz Paz, pa, pa, paz A funk, funkers, paz, pa, pa, paz O rap, pa, paz, pap, paz Da Black Alien Paz pra Gustav e de Nikit Babylon Bagus, volume 1 e 2 Ouçam, ouçam, ouçam Vamos nessa Pode ir, metbroca geral Rio é no Marcelo, então Peraí, peraí, essa ou não é essa? Solta qualquer porra aí, meu irmão Vamos nessa Tô pronto pra qualquer parada Manda as preferidas da casa Eu me apresento em alta emoção Pra que todos possam ouvir Cara sagaz, cascudo, direto do Andaraí Eu vou do M para o A, para o R, para o C Para o E, para o L, para o O Espaço D Dois Sempre representando o hip hop Não tem postura em ninguém Eu sou o primeiro de hip hop Revolução Eu vou fazer de maneira diferente Tiro o ódio do coração E tento usar mais a mente Boto barreiras no caminho Mas sou persistente Posso cair, levanto, sigo em frente Segura a boca, doutões e mantém a calma Se eu assinar o filho da puta Rouba a minha alma Ele tá perdendo, está perdendo E quem paga o povo E pela falta de cultura Fota nele de novo E paga caro Concorfica a alma E entrega na mão do pastor Pra ver se saldo acaba Riga vazia, não consegue prestar Eu peço proteção a Deus Oxalá de pantalha que eu sou E tô na linha de frente E de janeiro, índice do século Chapaquês Despercorro meu caminho sem enseio Meu discurso tem recheio Acerto, encheio e creio Que nosso destino final Deixa e faz Receito universo Campo de visão aberto Minha serenidade conserta Confesso, confesso Com meus meus conflitos Velho que sou Sei da onde vem Sei pra onde eu vou Namorar O papel e caneta Tipo, dentro material Prefeitura Deus é a hora de soltura Espiritual Não sente só as preces Pensamentos negativos Só como festes Investam em todo lugar A própria que despreze Que desconsiderem Por isso João Roque Três filmas Dona e Sinaip No seu leque E se eu for o alto Sempre Ao som hipnótico do Stab Eu levo a vida E não sou levado por ela Na luta com o guerreiro Nunca amarela Eu sou o primeiro E como sempre Eu tô inteiro E se a polícia chegar Eu jogo tudo no banheiro E tô a descarte E sentindo que só tô fazendo a pá E só vou relaxar Quando eu sou o filho da puta De fada E seguir em frente Mantendo a corrente forte O coração bate sempre Sentindo o Zona Norte Representa o hip hop O pesadelo do pop Eu quero mais É que se Não importa Vem pop Querem controlar Mas são todos descontrolados Vou te bombardear Com o rei marcou Todos os dois lados E um na esquerda E um na direita Será? A coisa certa É que tem que ser feita Cabeça feita Só com o que eu consumo Se eu quiser beber Eu devo Se eu quiser fumar Eu fumo Marcelo D2 Sinônimo Subversão De novo a bola do geral Oi parceiro Belegão Quem é que joga a fumaça pro alto Chega na cena e toma de ação Planete rei Coletição entre mão e asfalto Infarta a vida um verdadeiro palco Planete rei Manda naquela media cláusula Entre limão e a teoria do caos Eu venho Nenhum segundo A vida do normal Estou dando o terceiro mundo E assim que é Permanentemente Topando A outra agrosilhada Se correu Guarda a frente Se ficar o banco Toma Brasileiro de pós Tem tudo Se constate Como assim Profundo Se tomar Medes E levado De percepção Acaricia o Bolsonaro Achando que é o seu animal De estimação Não consegue Diferente Banqueiros de bancários Pega traficantes De meros funcionários E assim Campeones Estagnados Quando não Regredindo Enquanto o comando O derrota Não é tempo que sobra Pra permanecer Sorrindo Olha a cara 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 Daquele malandro Chega na cena Em tomas de azar Conexão Entre o amor E o asfalto E vai dar vindo Um verdadeiro palco Mais uma vez Pra que ele Então Cole a cumpade Vamos por parte A caravana Não para Quando o cachorro Rolando Sangue escalate Ele quer Péreo e chocolate Ele quer Me sequelar Tirar Demais Já poupava Esse Só porque tinha Stread Quer me tirar De Locke Um Stread Locke Eu tenho muita rima Pra desfigar Em estoque Eu toco o seu terror Alferrite Glock Revolução no Rap Revolução no Rock Tô falando por aí Que o Blanche Tem uma apologia Uma toa de maconha Pensa só Pensa só Diz Então suega Suega Simbora Pedro Simbora Pedro Só mais uma Só mais uma Só mais uma Diz aí É mentira Tchum tchum É mentira Mas é mentira Tchum 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 peca Tchum peca Tchum 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 Bojack Music Don't Stop Don't Stop John Rock Tá acabando hein Vocês parecem Tão meio cansados Tão vendo aqui Vocês tão cansados Não Acho que a gente Aqui no palco Os caras Reuniram todo mundo Aqui pelo menos Eu, Formiga E o Marcelo São mais velhos Que todo mundo Junto aí Ó Tem que agitar Essa porra Os velhos tão agitando Vamos nessa Demais John Rock Um prazer Estar aqui de novo Muito obrigado A todo mundo Que chegou De tudo que é cidade De coração Tem gente de Franca Gente de Ribeirão Preto Gente de Rio Preto Muita gente Tudo que é lugar São Paulo Cada festival Cada John Rock Tá melhor do que o outro Muito bom Muito bom Rapaziada Muito obrigado Geral Valeu John Rock O negócio é o seguinte Duas últimas músicas Do festival Então tem que agitar Como se não houvesse amanhã John Rock Vamos nessa A culpa É de quem Alô John Rock Tem que ser a maior roda do festival Vai Seu tabaco Oito horas Sete dias por semana Só por fumar O Maiava Eu vou entrar Em cara Deputado Cheirou o pé E não a bomba Na prisão Porque é ilegal Eles que não são Fazer isso Eu o matinado Não fiz alienado Você fala que faz mal E você se tá galado Procure se informar O Maiava Na dor Não pode te ver De ficar E quem de nós Tá errado Você consome essas merdas E eu vou Basear Do que você pensa então Eles pegam a bomba Agora E você Entendeu a mão Desde pequeno Você é Induzido a fumar Induzido a beber Induzido a TV falar Diga não as drogas Usa camicia E pare de brincar A mesma pontua Bota essa barriga em chá O que você tem na cabeça Tudo que eles te falam Você acha uma beleza Aprenda a dizer não Pense um pouco bem Bom, você tem medo de Quem? Eu faço mal Em quem? A culpa é de quem? A culpa é de quem? 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 A culpa é de quem? Quem? A culpa é de quem? 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 A culpa é de quem? 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 A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é de quem? Português gravizaram e mataram nosso irmão Militares popularam e não foram pra prisão Eu fui uma minha erva, me chamou de ladrão O nego já formava erva antes da África deixar Mas os senhores proibiram por não querer o limitar Os senhores de hoje em dia estão proibidos Talvez o pobre começa a pensar Parece que não pode alguém Crianças caixem na rua Não confiam em ninguém Esconder nossa cultura Referência ninguém tem O país dá uma merda E a culpa é de quem? 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 Fua! E o pé de o pé? Fica bom! Fica bom! Tô vendo aí, hein? Alô, roda! A culpa é de quem? 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 E vem com o papo furado, tudo o que comanda é isso, ele diz está errado. Então quem é o marginal? Criança morre por sua culpa e eu que vivo o ilegal. Eu que me manter por uma coisa natural, enquanto eles metem a mão. A maior cara de pau! Não vou ficar calado, porque está tudo errado. Polícia cruza o passe, o país está uma merda, trabalha pra caralho! Aí eu te pergunto, a culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é de quem? Quem? A culpa é de quem? 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 A culpa é de quem? 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 A culpa é de quem? Quem? A culpa é de quem? É isso? Com pedossa. Também. Moral da história. Baixo lendário, mesmo sem bebê-canos no momento. É mesmo, filho da puta? Muito obrigado, de coração, valeu João Roque, valeu Ribeirão, amada Franca, Annelise Assunção, eu te amo, esse festival aqui foi foda, teve Cordel do Fogo Encantado, nossos irmãos dos Raimundos, Crioulo, Netel Broca-Geral, Daniel Kandjaman, nosso irmão Gajeta, estava por aí, algum lugar, Pitty, amada Pitty, querida Pitty, junto com a Tássia, mais uma galera, demais, negócio é o seguinte, desejo boa sorte para o nosso país, boa sorte, no meio dessas confusões todas, e lembrem-se, quem quer que o país ande pra frente, não, 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 vote Bolsonaro, não vote Bolsonaro, não vote nisso, filho da puta, pra presidente, chega de tortura, chega de pau de arara, homofobia, racismo, xenofobia, chega de esquadrão da morte, é isso, precisa avançar, não recuar, esse é o esquema, chega junto, eu fomegão, aproveitava pra apresentar pra vocês a esquadrilha da fumaça, John Rock, no baixo aqui, ó, a lenda, o mito, baixo lendário, mesmo sem beber cana, ele disse no momento, vou acreditar em você, tá bebendo ali a cerveja dele, ele bebeu escondido, tô sabendo, mas é importante, o negócio é o seguinte, da primeira geração punk rock do Rio de Janeiro, era esse cara que sobrou ele, tantão, satanás e caniço, resposta total, além do mito, John Rock, no baixo, fomegão! Na guitarra, representando os estudantes, diretamente, das profundezas do underground carioca, representando a guitarra no plant-ramp, que o plant-ramp é uma banda de guitarra, John Rock, queria pedir uma salva de palmas, pro nosso irmão, na guitarra, no brum! Pode ser muito mais alto esse barulho, na guitarra, no brum! Só vou anunciar depois que tocar esse aqui, vermelhinho. Puxa aquele porco de fardados, vai! Desculpa, desculpa te interromper, Pedro! Puxa aquele porco de fardados, vai! Porco de fardados, seus indianos estão contados! Porco de fardados! Porco de fardados, seus indianos estão contados desse porco! Vai, 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 vai! Voltamos a nossa programação normal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau. 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 Tamo vendo a roda, roda, roda. Negócio é o seguinte, desde o momento groove, cortesia do nosso irmão, novo integrante da parada, metendo bronca geral nas teclas. João Roque, pela primeira vez com a gente aqui. Pedro Augusto nos teclados. Nas teclas. Faz barulho a época. Pedro Augusto. Resposta. Groove total. Na bateria, você já sabe, mas eu vou apresentar. Na bateria, diretamente de Santa Teresa. Se tiver microfone, você vai poder falar outra coisa. Enquanto eu te enviar, eu vou falar isso. Classe A. Meu vizinho de coração, meu irmão. Na bateria. Pedro Garcia. Toca, Pedrinho. Toca, Pedrinho. Toca, Pedrinho. Vai. 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 Roda. 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 Gira. 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 Demais, João Roque Desse microfone aqui, diretamente de Santa Tereza Ao centro do Rio de Janeiro, Bernardo Negrão Outro microfone, diretamente do Andaraí Padre Miguel, Marcelo Peixoto Também conhecido como D2I Isso é Sou Não, não O empolgador faz, valores não caem É tanto preconceito que eu não aguento mais Se você tem amor pelo que tem no peito D2 Vamos, D2 D2, 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 D2 E foi D2 Vamos, D2 D2, D2, D2 D2, D2, D2 Eu canto... D3, D4, D2... D1, D3, D3 D38, D3 O que eles querem me impedir de fazer fumaça então Se liga sangue bom, essa situação Se for pra violar, agitando é frango D2! 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 D3! D2! D0! D2! Então por que? Rapaz Os criminosos Porque eu luto pelo direito dos nossos Pessoas inocentes morrem Vão pro margelar negócio Bem bem E não vou fazer Tem que parar com isso acabar com essa matança Enquanto tem gente morrer não tem outros Deixa na pança Se você quer brigar põe uma barba de molho Comigo é dente por dente pendecão Se você tem amor pelo que tem no peito D2 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 E foi D2 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 Linha da puta Vem de se revirar Vem de se revirar Vem de se revirar Valeu João Roque Muita resposta Vá barulha aí Vá barulha aí Vá barulha aí Vá barulha aí Of요 1989 Última da puta Rússia do rome Vá barulha City on the brum Astral Astral total Planete Rempa Olha aí, encerrando Esse João Roque 2018 Aqui na Rádio Roque Você acompanhando ao vivo Pela rádio, pelos 89.1 E acompanhando em áudio e vídeo No rádio rock.com.br No nosso Facebook, facebook.com.br Rádio Roque Oficial E também através do Youtube No canal da 89 no Youtube Daqui a pouquinho o Marcelo D2 vai chegar aqui Vai conversar com a gente rapidinho Pra gente encerrar os trabalhos aqui No Parque Permanente de Exposições Essa edição de 2018 Do João Roque Me parece que vai ter Mais coisa ali no palco Com o Planete Rempa Vamos pro palco? Palco de volta João Roque Planete Rempa O que que a gente vai tocar, meu irmão? Vamos tocar Drig Drig Acabou minha energia É o baseado essa palavra Vai tu, vai tu Só porque é a última música do festival Só por isso Vai tu, vai tu, vai tu Vai, vai tu, vai tu Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Sangue bom, você vai ter que me escutar Ver tendência do que eu tenho pra falar Fuma, conheço porque não faz mal Está provado que o efeito é natural Me vai pensar em enxergar ali Pã, pã, pã Pã, pã É pra agitar, come se não houvesse amanhã, Jão Rock Ok De novo, desculpa, eu perdi a entrada Ah, cê dá um e eu sou que eu tenho o alí de ser Eu só pra ler de rap e não tenho o que esconder Um ou a coisa assim pra acabar meu caparato Eles o manter vai ver se a lei está a me matar Tigue, tigue, tigne, tigue, tigue Só que você vai ter que me escutar No qual é para que não faz mal Estando a��e, o que não faz mal Parece que isso incomoda alguém Prazerra, que no tipitas te saberác Que oء é que o ré e o ré. E o ré, o ré, o ré não se tira. A guerra na época de nove, lá o ré. Diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi-diggi 土att, o �att, o diabão calçó przyszam. É o Senhor na guerra e só o Senhor na afront?? Prazerra! Quanto só que sim? 균al sacajar diaứcos da primeira vez. Mudou que o mal Буд inteira a cantante nessa idade 간단히 Mas ilicando que o xolo estilo do panег Ronnie Infelizmente ele asana capacidade emاتa Quero ser o maconheiro ninguém se modou Será que isso é peregrino ou não sei não? O sistema não é problema em formação Plant rap da lenta no calhão da Digue só, digue só, digue só Plant rap Digue, 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 digue Digue, 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 digue Digue, 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 digue Plant rap Só que é que o fredor te entende Plant rap Mas como Deus não omente Mas como Deus não mata a gente Plant rap Demais, João Roque Valeu 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 rapaziada Boa noite, boa noite Demais isso, Roque Demais, hein Mais um pra história Agora sim, Planet Ramp encerrando os trabalhos no palco João Roque João Roque 2018 Você acompanhou tudo Áudio e vídeo, tá vendo? Você que tá curtindo pela Rádio Roque Escutou E você que tá vendo pelo nosso site RadioRock.com.br Pelo Facebook Ou pelo nosso canal do Youtube Viu tudo Desde o comecinho Três horas da tarde Abrimos a transmissão Até Agora Acabando aí Os trabalhos no palco João Roque Daqui a pouquinho Então Marcelo D2 estará aqui nos estúdios Pra conversar com a gente Dar essas últimas impressões É, então Você vê Nós estamos a 10 horas e 40 minutos No ar Olha que beleza Luca, por favor Chega aqui Eu tava te admirando lá O PH Tava só vendo você falando Tô achando bonito É, então Porque Porta aberta Penegão Chegando aqui Por favor Penegão Rapaz Você tá suado? Por quê? O que aconteceu? Cara É um negócio Que é um efeito Que acontece Eu não sei explicar direito Tô estudando isso Eu tava Marcelo D2 Tá chegando Chega aí D2 E eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei impressionado Deixa lá Eu fiquei impressionado Com os dois Enquanto a gente esperava Pra vocês entrarem no palco Eu fiquei impressionado Com o aquecimento de vocês O alongamento que vocês fazem É coisa de atleta Não, a gente fez só pra mostrar Que tinha câmera filmando Não, isso é estranho A gente tinha entrado nada É Parecia um jogador Fazendo aquecimento Antes do jogo O cara tá velho O Bernardo tem uma Como é que é a tua teoria? A teoria é a seguinte Eu tô com, por exemplo Eu tô com 43 anos Eu entro no palco Eu tenho 43 Na metade da segunda música Eu tô com 20 Quando eu saio Eu tô com 63 Que é só uma das duas idades Essa aí É a mesma coisa pra ele Tá bom Vem cá E o filme de vocês Quando é que sai? Cara O Legalize Já A gente teve um problema Muito sério Com o Legalize Já A gente tá vendo Um momento meio estranho No Brasil O filme Ele teve um apoio Da prefeitura Do Rio de Janeiro Rio Filmes Só que agora Rio Filmes é controlada Pelo Bispo E aí o cara Não quer lançar o filme Do Plante Ramp Porque sabe como é que é Somos outras pessoas Não somos de carne e osso Mas tá pronto Tá pronto Vai lançar daqui a pouco Mas o Bispo tá segurando a onda Zé Loreto fez o seu papel É isso? Não Foi o O Ícaro fez o Skank E o Renato Góes fez eu Eu acho que tinha que ser o Cauã Mas era mais parecido Era mais parecido Vem cá Eu quero que vocês falem De João Roque Porque Não é a primeira vez De vocês no festival É? É a terceira vez Terceira vez E aí? Crescendo cada vez mais Sim cara Maravilhoso E é demais Assim Essa parada A coisa do festival Que é das coisas mais legais É ver A multidão Vindo de vários lugares Várias cidades Que a galera se encontra E planeja isso o ano inteiro Pra estar aqui E tal Misturado com as bandas Que a gente se encontra Tô muito de amigos Se vendo O festival É sempre fundamental Essa parada De encontrar gente Que você não vê há um tempo E tal É sensacional Tem um lance Cara Tem um lance Que assim A gente A gente tá vivendo Um momento meio estranho No mundo Assim né As pessoas querem likes Ficam implorando Por likes E views E não sei o que Eu acho que o João Roque Ainda é um dos poucos Festivais de quem gosta De música Eu toca uma porrada A gente toca uma porrada De lugar E cara Aqui no backstage Eu me sinto à vontade De estar entre músicos Entre gente Que gosta de música A gente tá vivendo Um momento Muitas pessoas são de plástica Todo mundo querendo dinheiro Likes E não sei o que lá É meio estranho pra mim Isso Fazer, eu posso falar por nós Por todos nós Quando a gente foi fazer música A gente amava essa porra A gente ama essa porra Antes da gente entrar no palco hoje Antes da gente entrar no palco hoje Eu tava me aquecendo ali Eu olhei pra ele e falei Cara, meu irmão Eu amo essa porra Eu amo isso, cara Tanto tempo fazendo isso, cara Tanto tempo Adrenalina Antes de entrar num palco Que nem esse Mais de 20 anos 25 anos Caralho 25 anos não acredito Vou embora E tá no festival Que nem esse, cara Que valoriza a música E não é só aqui no backstage Não Lá na frente também, cara A gente vê 60 mil pessoas Que ficaram até o final Pra ver música Porque tava aqui por música Não é Assim, tudo bem, cara Eu acho que o mercado de entretenimento Tem espaço pra todo mundo Mas aqui O João Rock é sobre About Music Aproveitar também pra mandar um abraço Aqui em 2018 Obrigado a vocês Lucas, por favor Volta aqui Porque a gente vai fazer agora O encerramento oficial Da nossa transmissão Porque temos alguns Agradecimentos a fazer Né? Você vem comigo? Você vai ficar aí Por favor Essa hora Porque essa hora eu já não enxergo direito Então vamos lá Vamos começar Pelo Pelúcia E pelo Marcelo Da Audio Biz Certo? O pessoal do João Rock Abraço pro Marcelo Rossi Pro Luiz E pra Tatiana Tá? Isso Se você faz o beijo Eu leio o que eu consigo aqui Vamos lá Pessoal do Music Box Brasil O estúdio nosso Encerramos